Música Videoaula 6.2 Navegar um site acessível No último vídeo, apresentamos o Firefox. Nesse vídeo, usaremos o Jaws para navegar em um site acessível. Um site acessível suporta a navegação com um leitor de tela. Isso não significa que não apresentará erros. Porém, a experiência para um usuário cego é muito melhor que em um site sem acessibilidade. Vamos ver como é fácil. Usando o Firefox, vamos para a1br.org, um site acessível de notícias. Soletrando o site. A, um numeral, br, ponto, o, r, g. Fim da soletração. A, um, barra de nave b, r, ponto, o, r, g. Enter, parâmetros da pesquisa campo editável. Introduza o texto. A, um, br, dois, pontos. O primeiro portal de notícias acessível do Brasil e Femosila Firefox. Lista. A página tem 15 regiões. 16 cabeçalhos e 43 links. A, um, br, dois, ponto. Imediatamente, ouvimos uma descrição do site. O Jaws informa as regiões, cabeçalhos e links, ou seja, todo o conteúdo disponível da página. Com a seta para baixo, você poderá navegar em cada um desses elementos. No entanto, dependendo do site, isso pode ser demorado. Por isso, muitas vezes, os usuários usam a tecla Tab para navegar diretamente nos elementos executáveis. Por exemplo, os links, botões e campos dos formulários. Então, vamos navegar com a tecla Tab. Tab. A, um, br, dois, pontos. O primeiro portal de notícias acessível do Brasil. Os primeiros quatro links têm atalhos para navegar no site mais rapidamente. Tab. Acessibilidade link. Acessibilidade. O próximo link é para uma página sobre acessibilidade deste site. Tab. Auto-contraste link. Auto-contraste. Esse link muda o contraste do site. Tab. A, um, br, ponto. Org título de nível um link visitado. A, um, br, ponto. Org. Tab. A próxima região tem os links do menu de navegação. Tab. Tab. Somente ife em leitura. Pesquisar notícias campo editável. Introduza o texto. Este campo editável é para fazer uma busca no site. Tab. Conteúdo link para a mesma página. Conteúdo. Agora, estamos na região principal, onde estão os artigos. Aqui, vamos navegar com a tecla H, que navega por cabeçalho ou título. Bombeiros socorrem vítimas após a munir a vazar de unidade da JBS título de nível 2 link. Avis silvestres são apreendidas em Bocaiúva após denúncia anônima título de nível 2 link. Detran faz leilão de 817 veículos para desmanche em Mato Grosso do Sul título de nível 2 link. Nós encontramos um título interessante, então vamos ouvir mais alguns detalhes. Use a seta para baixo, para ouvir o que está abaixo desse título. Em branco. Leilão será realizado virtualmente até o dia 24 de abril em Dourados. Automóveis leiloados não poderão circular nas ruas. Para ler o artigo inteiro, pressione Shift mais H para retornar ao título. Detran faz leilão de 817 veículos para desmanche em Mato Grosso do Sul título de nível 2 link. Em seguida, pressione Enter para abrir a página do artigo. Enter, região do artigo. Detran faz leilão de 817 veículos para desmanche em Mato Grosso do Sul título de nível 2 link. Há um BR dois pontos, o primeiro portal de notícias acessível do Brasil e FEM Mozilla Firefox. A página tem um região, dois cabeçalhos e 29 links. Título de nível 2 link. Detran faz leilão de 817 veículos para desmanche em Mato Grosso do Sul. Lista de dois itens. 06 de abril de 2017 às 16 horas e 3 minutos. Postado por G1 Mato Grosso do Sul. Fim da lista. Começou nesta quinta e vem feira 6. Um leilão digital de veículos para desmanche realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Detran e FEM MS em Dourados. A 214 quilômetros de Campo Grande. Os lances serão realizados pela internet até. Jaws irá ler automaticamente a página. Então, pressione CTRL para pausar. Se quiser retornar à página anterior, pressione ALT mais seta para a esquerda. Agora queremos buscar algo no site. Para ir para o campo de pesquisa, pressione E. Voltando ao início. Pesquisar notícias Campo Editável. Em seguida, pressione Enter. Enter. Somente if em Leitura. Pesquisar notícias Campo Editável. Introduza o texto. Esse som de pop significa que o cursor está no campo de pesquisa. Vamos digitar Vagas e pressionar Enter. V. A. G. A. S. Enter. Jaws começará a ler os resultados automaticamente. Use a tecla Tab ou H para selecionar o resultado que deseja e pressione Enter para abri-lo. Confira algumas das vagas de emprego desta quinta e fim-feira Título de Nat e disponibiliza vagas para emprego Título de Nível 2 Link. O FSC abre sete vagas para professores substitutos Título de Nível 2 Link. Enter. Região do artigo. O FSC abre sete vagas para professores substitutos Título de Nível 2 Link. Há um BR dois pontos, o primeiro portal de notícias acessível do Brasil e Femosila Firefox. A página tem um região, dois cabeçalhos e vinte e nove links. Artigo Título de Nível 2 Link o FSC abre sete vagas para professores substitutos Lista de dois itens 06 de abril de 2017 às 20 horas e 15 minutos postado por G1 Fim da lista Link original do portal dois pontos, Link HTTP 2 ponto. Essa página tem um link para uma página externa. Para abrir a página externa, sem perder a sua posição nessa página, pressione Ctrl mais Enter no link. Tab. Página. Página. Shift Tab. Região do artigo. HTTP. Ctrl Enter. Nova página de guia. Isso abrirá o link em uma nova guia. Pressione Ctrl mais Tab para ir para a nova guia. O FSC abre sete vagas para professores substitutos Barra Vertical SC Barra Santa Catarina Barra Vertical Ok. Isso é suficiente para este site. Assista ao próximo vídeo para saber mais sobre o preenchimento de formulários. Assista ao próximo vídeo. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma